Nós seguimos agora diretamente para Porto Alegre. O Guilherme Macalossi tem informações ainda sobre os Estados Unidos para nós na abertura do Jornal Gente de Hoje. Tudo bem, Macalossi? Bom dia para você. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís, ouvintes da Rádio Bandeirantes, da Band News TV. A Kamala Harris, que como você bem descreveu, foi para cima do Trump ontem, tem muito o que explicar, inclusive, sobre a administração Biden. Da qual ela é uma integrante. Você pode imaginar que, a partir do momento que o Biden anuncia a sua retirada da campanha, o resultado dos últimos quatro anos passa a ficar em branco. Não, ele tem de ser analisado. E ela, como vice-presidente e como responsável direta pela política de fronteira, deverá ser cobrada. Você falou sobre os assuntos que impactam na vida das pessoas nos Estados Unidos. A segurança interna é um dos temas recorrentes. E nós ainda estamos sob o auspício de um desastre de segurança interna, que foi um atentado contra o Donald Trump, ocorrido há menos de 15 dias. É importante ressaltar isso para o público. Parece que faz alguns anos, mas não. Foi há 15 dias. O atentado contra o Donald Trump foi, como admitiu ontem a Kimberly Sheetal, o maior erro do serviço secreto em décadas. Ela compareceu a uma comissão do Congresso norte-americano para responder questionamentos, e são muitos, sobre o que se passou na Pensilvânia. E ela não conseguiu dar respostas minimamente efetivas. Veja, você que está nos acompanhando, o Congresso americano, ele não é esta baderna, que é o Congresso brasileiro. Nem o Congresso americano tem, na média, parlamentares despreparados, como é o caso, infelizmente, do Congresso brasileiro. O Congresso americano cumpre os seus ritos e as suas atribuições, e muitas vezes até de forma implacável. Os comitês fazem questionamentos, fazem inquirições duríssimas em relação àqueles que são cobrados, àqueles que comparecem. Caso, e é o que está sendo analisado aqui, da diretora do serviço secreto dos Estados Unidos. Ela é uma burocrata. E os parlamentares sabem, eles são cientes do seu papel de representantes da população. Eles não se submetem, nem se comportam como cordeirinhos. Muito antes, pelo contrário, eles fizeram várias perguntas, inclusive sobre como o serviço secreto no local viu Thomas Crocs andando dentro do ambiente, sendo identificado por pessoas que estavam por lá, e depois campeando em cima de um prédio que estava a 120 metros de distância do púlpito em que Donald Trump faria o seu discurso. A pergunta óbvia é como uma situação como essa foi permitida na campanha da principal democracia do mundo. Quer dizer, como um agente criminoso se infiltra em meio a um comício com uma arma, se posiciona tranquilamente e fica esperando a vítima se colocar na melhor posição para ser morta diante das câmeras. E a Kimberly Sheetal não conseguiu responder esta pergunta. Porque esta pergunta, Pedro, Thaís, ouvintes e telespectadores, ela é irrespondível. E ela ontem saiu questionada sobre a sua continuidade no cargo. E ela permanece. Ela não pediu demissão. Isso é aterrador. Porque ela pariu, ela foi a responsável direta pelo maior desastre. Ela admitiu isso. Dentre as perguntas que foram formuladas a ela, ela admitiu que foi o maior desastre operacional da história recente do serviço secreto americano. Como pode esta senhora permanecer no cargo? É uma pergunta a quem a própria Kamala Harris compete responder. Porque, afinal de contas, a Kimberly Sheetal continua como diretora do serviço secreto nomeada pela administração Biden. Pés frentas. É isso aí.